É na Rádio Capital, é na Rádio Capital, que tem caju e castanha, sucesso nacional É na Rádio Capital, é na Rádio Capital, é que tem caju e castanha com programa especial É isso aí meu filho, vamo mandar um abraço pro meu amigo Robson, né? Robson! Não é que a gente esqueceu que é muita coisa mesmo aqui? Ô Robson, você fez uma chamada maravilhosa aí do caju e castanha Robson Degrini, Robson Degrini, né? É o cara, ele é o cara O Brigadão Musso tá ali nos telefones, só atendendo Rapaz, não para não, viu? E não para não, e daqui a pouco nós vamos mandar um zelão pro povo aí O Robson tá aqui, vai bater o papo daqui a pouco também tá aqui Com certeza, é verdade meu filho E o povo pode continuar ligando aí, 30531040 30531040 e agora 1 hora e 27 minutos Olha, olha aí meu filho Tá vendo? É 1 e 23 É brincadeira não, com certeza Ai meu filho, quer ver? Só vai o fundo, o fundo do cajuzinho Bora Fuzi calma, rapaz Ah, você não explica Opa Ah, já programa Eu quero me trapar no pé de coco Sim Eu quero me trapar batim na coca Como é que é? Depois eu quero quebrar o cu Passar dentro o cocô Passar dentro o cocô Ai meu filho, pense no programa Vai fuleira aí, tá aqui Ai, eu tô brincando Tô fora Tô fora Tô fora, Jumel Ai que bom Tô fora, balada Não é brincadeira não, viu? Também tem a música dos porteiros, né? Que esse dia nós vamos tocar ela aqui É verdade Vai ter um momento brega que hoje Nós estamos fazendo tudo assim Exatamente, hoje é só estreia, né? Hoje é estreia, né? Amanhã que começa a organizar o negócio aqui Olha, olha, olha Hoje é lá pro pessoal ver que os bagunceiros estão de volta Lá vem o bigode branco É brincadeira Bigode branco vem por ali Ele vem por ali com o nome do pessoal ali É o Múcio O telefone não para de tocar Opa, e o telefone não para de tocar, Múcio? O telefone não para... Amanhã... Amanhã vai ter MSN pro pessoal começar a mandar o recado ao vivo Fala aí, Júlia, pega esse óculos aí Minha, meu filho, você não sabe quem já tá na área Quem é que já tá na área? Nelly 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 já tá na área Do Jardim Popular, um abraço aí pra Nelly Um abraço pra Nelly Claudinho Claudinho também Mas não é do Claudinho por que? É não, é não, é não Ele tá desejando boa sorte no novo programa Obrigado, Claudinho, seu filho de manhã Um abraço Juvenal, Juvenal também da Vila Sabrina Um abraço Juvenal, a Vila Sabrina E o Múcio não para lá, rapaz Vamos tá mais agarrado em que tudo Marceli Graziani Um abraço também Lá de Interlagos Interlagos Estão falando de Interlagos Um abraço pra Interlagos aí, meu filho Um abraço aí, pessoal de Interlagos E daqui a pouco o telefone ali não tá parando Daqui a pouco a gente começa a falar em mais pessoas aqui Que tão entrando no ar aí Beleza Vamos tocar uma música pessoal? Vamos tocar uma música aí que a gente gravou com quem? Alcimar Monteiro Alcimar Monteiro Caju e Castanha, Alcimar Monteiro Onde vai ser os artistas que a gente já gravou? A partir da manhã começa o programa Exatamente, porró de todos nós Segura É 1 em 28 Um abraço pro Adão aí do Jardim Palmeiras Um abraço pra ele aí E o Paulão da Moca também Paulão da Moca Que tá ouvindo aí, tá ligadão também Aqui no programa Caju e Castanha E o homem do bigode branco que tá do outro lado dos telefones E o filho não para meu filho Não para não meu filho E contem duas Três, zero, cinco, três Um, zero, quatro, zero Três, zero, cinco, três Um, zero, quatro, zero Hoje E aqui a roda já Hoje tá sendo Simplesmente a estreia Quem é que vive mais O ladrão besta morre logo e o sabido é garantido E mais Quem é que vive mais O ladrão besta morre logo e o sabido é garantido E dizem que o ladrão sabido só anda bem arrumado O seu relógio é de ouro O seu carro é importado e passar no meio da polícia ainda é cumprimentado E você vê o ladrão besta vive igual um bacurau e não pode ouvir um alarme Isso aqui é o uau uau Sai com a beste na carreira que é pra não morrer no pau Quem é que vive mais Isso é meu filho É isso aí Aqui a roda não trava Eita aí o povo tá ligando Exatamente É três, zero, cinco, três Um, zero, quatro, zero E o chicleta está lá Aqui a roda não trava Querendo avisar o pessoal Sim Que a partir de amanhã Sim Os ouvintes vai poder entrar no ar e conversar com o cagete Com certeza Que hoje é simplesmente uma estreia Com certeza Mas até amanhã o pessoal vai entrar no ar e conversar com o Caju e Castanha Todos os ouvintes aí Sejam bem-vindos, né? Com o Caju e Castanha que o abre na madrugada aqui Com certeza E as pessoas que quiser também mandar Às vezes que não tão conseguindo falar no telefone, né Cajuzinho? Exatamente Não tão conseguindo ali ser atendido Que há muita gente ligando É verdade Mas amanhã, além dos telefones Também vai ter o MSN, a internet à disposição do pessoal O pessoal mandar suas mensagens ao vivo E a gente mandar os abraços e responder as mensagens na hora que você... Beleza, meu filho Mas que hora é essa, meu filho? Ó, Cajuzinho, vamos fazer o seguinte Vem, gays Gays é cara dos inglês Eu quero saber It's o croc Tá fora Ele quer saber o Zocrof Mais um CD aí do Genival Lacerda Novo Certo Um CD também do Yuri San Certo Vai, rapaz, tem mais um CD também do filho do Genival Certo Rapaz, um kit mesmo aí completinho E mais uma camisa aí pro Cava É mesmo? Agora, se ele for daquele camarada aqui, usa G E eu vou dar uma camisa tem pra ver a barriga dele Tá bem grande Hahahaha Ô Cava maldoso, rapaz Eita, meu filho Eita, cara, que a roda não tava, hein? 1,34 E o cara tá cozido, Mussaraú Vemora, meu filho Hoje é um programa especial Vamos botar um ouvinte no ar aí? Você quer colocar um hoje no ar? Um ouvinte Não, eu falei ouvinte Ouvinte Falei ouvinte Ô, meu amigo Anderson Vamos chamar um filho de uma égua dessa aí E vamos colocar no ar hoje? Vamos ver o que? Na próxima, o próximo Beleza Mas vai botar um ouvinte no ar Então vamos tocar uma música enquanto isso? Vamos de música Então, aperta o play Caju e Castanha cantando com Alexandre Pires Caju e Castanha e Alexandre Pires Navio pirata Vamos embora? Vamos lá Aperta o play, meu filho Bom dia Oi, meus amores Ô, querida, tudo bem com você? Ai, que saudade, Castanha e Caju Obrigado Muito obrigado, viu, querido Que recorrente saudade de você também, viu? Você sabe que eu amo vocês de paixão Onde vocês estão, a gente está atrás Opa, tá aí também Opa, tá aí também Ainda bem que ela é mulher Ainda bem que ela é mulher Ainda bem que ela é pobre Ô, se homem eu já estou fora Nossa turma está toda reunida ouvindo vocês É mesmo, né, Lili? Rapaz, mas que bom Graças a Deus Olha, eu estou muito feliz, né, Lili Porque, né, graças a Deus aqui Nós estamos recebendo um apoio maravilhoso Nós fomos muito bem recebidos aqui na Rádio Capital Né, da pessoa que faz a faxina Até o nosso Chico Paz de Barro Aqui, né, Caricinho? É verdade Pelo recebimento Sabe que deu para o Caju e Castanha E a confiança de fazer esse programa aqui na madrugada Porque dois cabas de irmã telado desse aqui Vai fazer brincar Mas, seu Chico, o senhor Seu Chico, o senhor tem certeza mesmo Que o senhor vai querer esses dois negão aqui Seu Chico, agora o senhor acabou com a Rádio Que piscina um programa ruim que chegou na madrugada É esse aqui Esse é, viu? Mas, dois cabas nordestinos, bagunceiro E os poteres? Ninguém dorme mais agora? Dorme não, dorme não, dorme não Olha, quem mandou um beijo para você e está tentando entrar é a Dinah É mesmo? Um abraço para a Dinah Um abraço para a Dinah aí Com certeza ela vai conseguir Uma hora ela consegue Vai, vai conseguir, se Deus quiser Que hoje nós estamos, mano Nós estamos, ó Nós estamos começando aqui e ainda estamos sentando aqui Caricinhozinho ainda está sentando aí Estou fora Devagarzinho na cadeira Ah, você não explica O velho da vida mole também está tendo O velho da vida mole, quero nada O que é isso? Ai, é o Wilson Manda um abraço para ele também O meu amigo Anderson aqui, ainda está ensinando aqui Eu não sabia, nem o caminho de chegada ainda Mas, graças a Deus, estamos tudo certinho aqui Com certeza Os porteiros aqui, muito gente boa aí, ó Espalha aí, Nelly, para todo mundo Nelly, meu amor, um beijo para você Manda um abraço para o Rádio Bigodão Eduardo Rodrigues e Dona Clara Com certeza Segura, meu filho, é aqui a roda não trava Com certeza O telefone, obrigado, Nelly, pelo seu carinho, mais uma vez 30531040 30531040 Jaqueline da Penha Um beijo para você aí, Jaqueline da Penha Gildo, da Vila Olímpia Manda um abraço aqui para o Caju e Castanha Deseja boa sorte João Sapateiro também João Sapateiro? Lá de Itaquera Sapateiro Filho do ar Josias lá de Santo Amaro Josias de Santo Amaro Miguelito de São Bernardo também Vamos faturar, filho do pai Agora? Então já vamos, meu filho Vamos embora, seu Jumê Do mesmo Bom dia para você E tem um caba chato aí que de vez em quando ele fica até o problema de vocês é show Mas eu quero saber da hora É o I44, Jumê Você não tá vendo que é o I44? Parece que tem um ouvinte aí que quer falar com a gente Já? Então vamos colocar no ar Vamos botar no ar Alô, bom dia Dupla foi criada Alô, bom dia Alô, bom dia Caiu, levante para cair de novo Rapaz, o cara falou bonito A dupla foi criada, né? Na hora que ele falou da cria Ai, caiu Ai, caiu ele Meu amigo, mas Tá no ar de novo, alô Alô, bom dia Eu quero dizer apenas o seguinte Para quem não conhece a dupla Um pequeno release dessa dupla grandiosa Obrigado A dupla foi criada por dois irmãos Ainda na infância Quando apresentavam-se em feiras e praças de Pernambuco e Jaboatão dos Guararapes Tocando pandeiros Feitos com lata de marmelada Em 1978 Os irmãos fizeram uma participação no documentário Nordeste Cortel Repente Canção Da cineasta Tânia Quaresma Em 1980 mudaram-se para São Paulo Foi tudo muito, muito complicado Rapaz, o caba conhece mesmo, hein? Se apresentavam em ônibus Participando do movimento de arte urbana da cidade Rapaz, o ladrão besta e o sabido Fez a vez da dupla Rapaz Em 1997 A história da dupla Foi contada No documentário O som da rua Caju e Castanha Uma co-produção da TVA Brasil Pois é, meu amigo Rapaz, daqui a pouco as caba estão no meu programa Em 2001 Em 2001 Sim O irmão Caju Partiu Olha que alegria Que gostoso Está participando Rapaz, mas você Obrigado, rapaz Mas você me deixou emocionado É verdade É verdade Muito obrigado mesmo, Sandro Vindo de você essas palavras Que conhecem a história do Caju e Castanha Manda um abraço para meus amigos Mano Velho E Mano Novo Exatamente Duas pessoas que a gente tem o carinho O amor Duas pessoas que a gente conhece E você também, Sandro Conhece Mano Velho E Mano Novo Aula em lição para a dupla Caju e Castanha Com certeza E para Sandro Santos também Obrigado pelo carinho aí também Sandro Santos Sandro Santos Obrigado Que faz aqui Sucesso 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 Muito sucesso Com essa bagunça na madrugada Abração a todos da produção Obrigado Obrigado O Sandro Santos que faz o programa aqui Juntamente com Evanildo Pereira É verdade Um abraço Cultura Sem Fronteira Cultura Sem Fronteira Um também Viu Das 4 às 6 da manhã Beleza, Sandro Um abraço para você Bem carinhoso Boa sorte no seu programa Simbora, Cajuzinho Manda o salão Amém Amém Vem com Deus Tchau Um abraço Aqui a roda não trava É 30531040 30531040 Agora é 1h48 Mandar um abraço para minha amiga Glória lá de Guarulhos Glória de Guarulhos Um abraço Manda um beijo para nós dois aqui Obrigado pelo beijo Vem com você também Opa Joacir também Joacir Jaraguá Joacir Filho de Guarulhos Não tem um nome mais verde que esse Filho de Guarulhos Filho de Guarulhos Ataú Ataú Que nome dragou É esse aqui É Ataú Do Jardim Noronha Um abraço também para você Deseja boa sorte Para a gente Mas cajuzinho Papai foi a coragem Do seu Chico Pá de Barro Leva aí Puta duas tranqueiras Dessa na madrugada aqui Pense Meu amigo Seu Chico Senhor está de parabéns Você é um homem corajoso mesmo Agora eu achei um cara Mais corajoso De que eu Chico Pá de Barro Com certeza É caju e castanha Faça a madrugada Rapaz Porque essas duas tranqueiras Pense com um programa ruim Que entrou agora É verdade Com certeza Mas o povo está gostando Que estão ligando demais Tá, tá Graças a Deus o telefone não para O muço ali está virado ali Não para o minuto Mas pera aí Querendo dizer também Que a partir de amanhã Aí o programa começa a ter o rumo Aí vai ter os quadros Que nem o momento brega O momento brega O momento cultural O momento cultural Também Hoje o programa está Exatamente Hoje é só uma estreia Nós estamos só Se apresentando para o povo aqui As pessoas Que gravaram já Com o Caju e Castanha Com certeza Quem é que vai cantar agora Agora é Falcão Cantando DMA Essa música que tocou muito No programa do Ratinho Muita gente não sabe É verdade Que era o Caju e Castanha E Falcão Exatamente Até hoje Quer ver? Aperta o play Segura meu filho Olha aí Senhor nosso Deus Nosso Pai Que está no céu Te agradeço Senhor Por mais um programa Por mais um dia de vida Pelo ar Que nós respiramos Pela noite Pelo dia Pelo seu carinho conosco Pelo seu amor Pelas alegrias Dada aos nossos corações Senhor Jesus Cristo Abençoa cada ouvinte Senhor Que está agora nos ouvindo Abençoa Essa emissora Abençoa cada funcionário Que está aqui Obrigado meu Pai Que Jesus abençoe a todos Deus ilumine Fiquem com Deus E voltamos amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Jesus abençoe a todos Até amanhã Tenha um bom dia A todos vocês Vem aí o Basílio E depois o Paulinho Boa pessoa Exatamente Fique com Deus